Eu quero pedir licença ao governador, ao prefeito, a Dom Odilo, aos ministros, autoridades religiosas, autoridades diplomáticas, presidente da Assembleia. Eu quero pedir licença para saudar a todos na pessoa dos sobreviventes. Eles é que merecem, na verdade, a nossa saudação inicial e a nossa solenidade. Eu quero dizer também que eu não quero ser repetitivo. Na verdade, se eu aqui me manifestasse por escrito ou dissesse palavras referentes a esta solenidade, eu iria repisar aquelas palavras que tão adequadamente foram ditas pelos oradores que me antecederam. Eu, portanto, não quero ser pretencioso, mas quero referendar e secundar todas as palavras, senhora ministra, que foram aqui mencionadas. Portanto, muito rapidamente, o que eu pretendo é, na verdade, dizer o que se passou na minha mente, no meu espírito, no meu raciocínio, ao longo desta solenidade. E, de logo, me pareceu que este era um ato religioso. Religioso no seu sentido vocabular. O religião que vem do latim religio, religare. Exatamente o que acontece aqui. Nós estamos fazendo uma religação entre pessoas e entre o passado e o futuro. Porque recordar o holocausto, relembrá-lo na sua dor, em toda a sua angústia, é preparar o futuro. Em outras palavras, é o que foi dito aqui. É importantíssimo que nós tenhamos sempre essa ideia. E quando eu verificava as senhoras e os senhores sobreviventes, me passavam pela mente a dor que eles devem ter sentido no momento em que sofreram as agruras daquelas prisões cruéis do tempo do nazismo. Imaginei eu quantas e quantas recordações estes que aqui acenderam as velas como sobreviventes, trazem no seu peito, no seu coração, no seu espírito, e que servem para nós todos como lição. Lição que aqui foram expendidas. Lições que dizem o seguinte, olha aqui, nós temos que relembrar permanentemente o holocausto. Portanto, passe um dia, passe um mês, passe em anos ou passe em séculos, nós devemos sempre ter recordado. Porque é uma lição para o futuro e uma lição para o presente. E quantas palavras foram ditas aqui para revelar a intolerância que existe no mundo. E eu estou repetindo a palavra para que este ato, que está sendo naturalmente registrado pela imprensa, possa percorrer todos os cantos e recantos do nosso país, quem sabe possa atingir o exterior, na medida em que este momento é o momento da revelação da tolerância, da temperança, daquilo que deve, na verdade, unir e reunificar as pessoas. Por isso que eu saí hoje de Brasília com esta sensação, digamos, espiritual, com esta sensação que não passava pela minha mente, mas passava pelo meu coração, e que foi confirmada aqui pela voz e pelas canções que acabamos de ouvir. Eu percebia a naviosidade daqueles que se expressavam. Eu percebia que as palavras ditas não nasciam da mente, mas nasciam do coração. E isto é exato e precisamente o sentimento judaico. Esta aliança extraordinária que a nação judaica tem entre si, e em todas as comunidades do mundo, deve servir de exemplo para nós brasileiros e para todas as nações do mundo. Por isso que eu agradeço imensamente a Deus por ter feito com que eu saísse de Brasília para vir aqui dizer como todos disseram. Shalom. Aplausos Aplausos Aplausos